Música Alô papai, alô mamãe, está oficialmente aberta a temporada de shows do boleiro no ano de 2018 Pra você que é juvenil, que precisa aprender as bases, contrate o show do boleiro Pra você que quer aprender a falar europeu, contrate o show do boleiro papai Pra você que é casado e a sua mulher não deixa você sair pra jogar futebol Contrata o show do boleiro meu parça Você que precisa honrar a passada, você que precisa aprender a soltar a bufada papai Contrate o show do boleiro E pra contratar o show do boleiro é muito fácil O contato está aqui na tela, o número de telefone aqui papai Você pode contratar nesse telefone ou nesse e-mail que está aparecendo aqui na tela Contrate o show do boleiro agora mesmo pra honrar o dom da passada Alô papai, alô mamãe, alô juvenil Vamos contratar o show do boleiro meu parça É noite papai Não emprestar não, eu vou te arrumar uma lei ali E tu vai me arraxar a lei Pro aluguel da caminhoneta O aluguel, mas que eu não tenho dinheiro pra pagar agora Não interessa, mas eu vou arrumar uma lei aí pra tu vai me arraxar ela Mas depois que eu fizer o show aí eu pago o senhor Ah, mas não, aí nós vamos ter um acerto diferente Aí tem que ter preto no branco E agora, o que falta tem pra balançar? Então tá bom E olha, tem mais depois né Mais ainda? Tem mais ainda Vamos atacar esse aluguel né Mas tá, mas bom, tem que pagar né Não vai assim, não aprendeu ainda? Ô meus parça, vamos contratar o show aí pra me dar uma força né Vamos ajudar a pagar aí, vamos Dá pra tomar uma aguinha? Dá, dá não Paga se diabo Calma, calma, dá uma segurada Tem que respeitar, ó, o dom da passada